Qual é, cara? É o placar 1x0 já pro... E que é isso, Bullies? Quer zicar o bagulho aí? Aí, aí, aí é foda. Pelo amor de Deus, cara. Ele é Liverpool. Pô, o maluco previu o futuro, hein? Vai, Gerson! Vai, Gerson! Vai, vai! Caralho, que defesaço. Quase, hein? Esse aí foi o pênalti que o Hulk romou ontem. Não, calma. Irmãos, era... Boa jogada, boa jogada. Era só você seguir a cartilha, pô. Ai, meu Deus do céu. É, ia ser fudido, pô. Flamengo ganhou a Sula. Histórico, pô. Pô, histórico. Pra ser campeão de tudo tem galo. Não, por quê? Porque não é um título. Mas a gente ia ganhar essa merda quando tinha outro nome. Não, mas não ganhou. É essa competição, pô. Você ganhou? É, ganhou. Ai, ai, ai! Me diz aí. Os times que faltam, sei lá, ganhar só o Mundial ou ganhar o Mundial e mais alguma coisa pra ser campeão de tudo. Vocês acham que vai faltar a Sula-Americana pra você ser campeão de tudo? Olha esse goleiro seu aí, Dava. Ah, para. Pai, isso aí pareceu... Eu concordo com o Mundial, pô. É o Vega caindo, pô. Na pelada. Olha lá, ah. Não, o Vega caiu, pô. Era pra ser o Mangumberato, mas a... Como é bom, eu sucatei a Sula-Americana, infelizmente. Nossa. Vai pro Henrique. Vai pra lá, tá filho da puta! Bate! Arrombado! Tem que chutar no gol, né, galera? Mas e aí, vamos querer? Tem que chutar no gol! Pra fazer gol, tem que chutar no gol! É um preciosismo do Terraro pra chutar essa bola no gol, meu irmão. Nossa! Não, com certeza o Trágico Paraíso cresceu pro cara da Sula-Americana. Não foi porque ganhou duas Copas do Brasil e chegou na final da Libertadores, não, pô. E foi o Campo Brasileiro também. Não, não, mas assim, no passado recente agora. O Campo Brasileiro foi no início do século, né? Deve ter sido a Sula-Americana, sim, irmão. Com certeza. O Guminésio virou mesmo pro terceiro mês. Essa questão de título é relativa. Liberta antes do São Paulo ganhar não era nada pros brasileiros. Os estaduais definiam a grandeza do escuro. Cara, nessa época a gente usava vela pra iluminar as coisas, porra. Pelo amor de Deus, né? Sei lá quantas gerações atrás você tá falando, pô. As coisas mudaram muito. Não, pô. Primeiro de São Paulo nos 90, pô. Hã? 92. Foi duas anos em 90 e uma em 2006. Trinta e quantos anos, pô? Tirou a sua Libertadores pra merda. Trinta e quantos anos, pô? A de 81, por exemplo. Não, pô. Ele tá falando estaduais. Não, não, mas aqui ele meteu louco. Então, ele meteu louco. Antes do São Paulo ganhar, a Libertadores não era nada. Mas o estadual já não era tão relevante nessa época aí. Que o São Paulo ganhou? Era, pô. Com o Pará Brasileirão não, pô. Não, com o Brasileirão não. É isso que eu tô dizendo. Mas o estadual... O estadual realmente teve um momento que ele era mais importante que qualquer coisa. Muito tempo atrás, pô. Quando o São Paulo ganhou o Libertadores, o Campeonato Brasileiro já era o mais importante, pô. Opa! Vermelho,evermelho! Êêê! Êêêê! Vai pro VAR, hein? Troca a cor desse cartão aí, Júlio. Vai pro VAR, porque não tem como. Quebrou a perna do cara, Fernando. O Leortiz tem que ir pra rua. É rua. Vermelho direto! Que isso, Fernando Que isso Aqui, ó Vermelho direto Vermelho direto Pode ir pra rua, Léo Ortiz Ó Que isso Que isso O cara quase quebrou a perna do cara Quase encerra a carreira do maluco, pô Não, inacreditável É, o cara ajuda Já Que isso, ué O meu amigo me solta Que porra de cortinho Do nada Chapela Aí é foda Aí é foda Galera, deixe o like, hein 7.800 pessoas aí, pô 3.000 likes Vambora Isso aqui é frameango Para, Caio Pô, isso aí Tem que botar quando ele estiver chegando Todo um drama em Montevideo Que que é isso Caralho, gente Que loucura Que loucura Que loucura Ó, Fabrício Bruno dormindo, pô Chama o Mister Quem que é o Vinte? Três Ah, mas ele tirou um zagueiro Ih, tirou o Léo Ortiz Que isso Quem é o outro que saiu? Número Quinze Quem é o número Quinze? Quem é o número Quinze? Fabrício Bruno Tirou o zagueiro Foi pro tudo ou nada Os dois zagueiros saíram Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Tadavila e Matheus Gonçalves É, botou mais um meia São três, né? Não, o Léo Ortiz tava jogando no volante É Não, mas ele tirou dois zagueiros no caso Ele tirou um zagueiro e um... E um volante Mas o Matheus Gonçalves é meio Não tem volante mais É isso que eu tô falando É, não tem volante Que isso, Delacruz O River jogava pra caralho Aqui é isso daí Que isso Tira o Delacruz pra merda Nossa Nossa Os caras são muito ruins também Meu Deus do céu Dá nele bola De novo eles não tiram Não, não Fala o São Paulo aí, Davi É eliminado Ué Eu acho engraçado Só porque o Flamengo foi eliminado Não quer dizer que o São Paulo foi eliminado O Roteirão, pô Porra É bom no Matheus Gonçalves Irmão, você é o único que quer ir no jogo aí De novo, ó Mesma coisa, ó Mesma coisa, pode pra dentro Aí, ó Rola lá, rápido Rola Esse chuveirinho de maluco aí Desculpa Não, esses cruzamentos Não é cruzamento Que ela dá o bico pra cima, pô Cadê a bola? Os caras jogam no gol do goleiro, pô Todas as vezes E é cruzamento balão, porra Não é aquele cruzamento Porra Hero of the match Darius Porra Ninguém foi foda É Ele pegou o primeiro volante, pô Pegou o primeiro volante, pô É, o cara Chutou mais bola pra frente Três minutos e um sonho, hein Ih Aqui embaixo, Penhas Nossa Nossa, foi bem forte Aqui embaixo, Penhas Era ali embaixo Era embaixo Muito burro Nossa, que bola ainda Ali no meio, no meio, Dodeu Cara, os caras são muito ruins Minha nossa Agora ele foi bem Cara, o cara Era só ele ter rolado Era só rolar a bola E acabou o jogo, pô Torcida do Penharal Vibra Lembrando que o Flamengo Precisa de um gol Para ir aos pênaltis, hein, galera De volta aí A semifinal Da Libertadores Desde 2011, né Penharal É isso? Deve ser, né Eu não lembro também Eu não lembro do Penharal Na semifinal aí De 2012 pra cá Ah, e aí o foda que é que vai ficar nesse joguinho agora Se eles são bons É, aí agora acabou o jogo, né Então é isso É só o último A gente não lembra se ele chegou na semifinal depois Eu acho que não É isso Não acredita, pô Bora, 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 bora Ah, ninguém vai Ah, gente Vai tomar no cu Aí Ah, Gerson Vai a bola Vambora, porra Caralho Porra Mano, na boa Isso também não é Titi não, mano Esses caras estão de sacanagem Nossa, Jão Pelo amor de Deus Não é Titi não, mano Olha aí também, pô Vai se foda Ih Que loucura Que maluquice Porra É drama, hein É drama Não, Delacruz, que isso Último laço, hein Último laço Último laço Último laço Todo mundo pra área É drama É drama É drama Não tem bola Acabou, furaram a bola É, papo de dar mais dois, hein Papo é do Não, é o sinalizador que tá, cara É só pisar Ó, Rossi Metendo em maluquice Ué, vai acabar, pô Foda-se Tem que acreditar É drama, hein Imagina Nossa, ele foi no Rossi Ninguém Ih, ih Toca a bola Aqui, aqui Aqui, chuta, Gerson Alguém chuta essa bola Ninguém chuta a bola no gol Vai acabar, hein Chuta no gol, doido Ih Meu Deus do céu Acabou Acabou, né Acabou Acabou